Os golpistas aí da imprensa passaram a voltar toda a sua artilharia contra o governo Lula. Tudo o que o Lula faz está errado, tudo o que ele deixa de fazer está errado, tudo o que ele fala está errado e o que ele deixa de falar também está errado. E se por acaso ele voltar atrás, está errado também. Em meio a isso, você tem passapanismo de jornalistas antipetistas para Sérgio Moro e outros criminosos. Miriam Letão escreveu aí um artigo detonando o governo Lula. PIB estagnado do terceiro trimestre não muda a expectativa de 3% para o ano. A indústria no Brasil está paralisada. O Brasil não cresce, não tem crescimento da indústria há meses. Dois dias depois da Miriam Letão falar aquilo, aqui uma análise de um banco, do Banco Master. PIB do Brasil cresce acima do esperado. Esta matéria aqui no Globo não apareceu na página principal do portal. Veja que os fatos desmentem a Miriam Letão. Miriam que passou aí a criticar a política externa do Brasil. A Venezuela teve território roubado pela Inglaterra faz 200 anos. A Venezuela nunca aceitou isso. Depois, em 66, fizeram um acordo para que naquele território que estava sob impasse, não sabia de quem era, se era da Venezuela ou da Guiana, nenhum dos dois países poderia explorar riquezas ali naquele local. A Guiana quebrou o acordo e passou a explorar. A Venezuela falou que incorporar o território à Venezuela unilateralmente, ou seja, sem falar com a Guiana, é nosso agora. O Lula passou a intermediar. E aí o que aconteceu? Aconteceu que você vê inúmeros jornalistas da imprensa criticando o Lula, falando que o Lula faz o Brasil virar um anão diplomático, que o Lula não consegue intermediar nada. Maduro chama Putin, Guiana chama Estados Unidos. Ou seja, a capacidade de liderança e mediação de Lula é simplesmente zero. Minha coluna em O Globo. Essa coluna também estava na página inicial. Só teve um problema aí que o Sacklenberg não deve ter gostado muito. Este senhor aqui, você deve saber quem é, publicou um comunicado oficial. Esse comunicado foi duas horas depois da publicação do Sacklenberg. O presidente Nicolas Maduro dialoga com o presidente Lula do Brasil, com o primeiro-ministro Gonçalves, que é da Guiana, com o presidente pró-tempore da SELAC, que é o presidente ao momento da SELAC, e com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Então o Lula acionou a SELAC e o Lula acionou a ONU, e aí o Maduro chamou o Lula. Vai ter uma reunião agora entre o Maduro e a Guiana. Lembre-se, o Maduro falou que seria unilateral. Porém, não. O Maduro chamou a Guiana agora para conversar, depois de conversar com o Lula, e chamou quem para a reunião? O Lula. Enquanto os leitores de O Globo são desinformados, isso é desinformação pura e crua. Enquanto os leitores do Globo ainda viam na capa do portal ali notícias de que o PIB do Brasil estava estagnado, e de que o Lula é um zero à esquerda e não consegue intermediar nada, o PIB do Brasil subiu mais do que esperado, e o Nicolás Maduro fala que realmente quem está intermediando tudo é o Lula. Esse é um dos repórteres do Gazeta do Povo, que ganhou uma nota lá para mentir sobre o governo. Marcos Petrucelli. Eu não vi isso porque ele está bloqueado no meu perfil, porque mente tanto que eu até bloqueio. Eu acho que essa mulher é uma P. Se você concorda, é só curtir. Então está ali incentivando a xingarem a janja. As críticas passam de fake news para xingamento. Essa semana, demos muita risada quando o Sérgio Moro confessou um crime no depoimento dele para se livrar de outro. Então ele, para se livrar do crime de Caixa 2, ele confessou o crime de fraude. Eles gastaram comigo, mas os contratos abrangem prestação de serviço também a outros indivíduos. Tanto que o valor é elevado e aquilo não corresponde ao que foi gasto especificamente com mim. Com gastos declarados pelo partido. Só que eles abrangem outros indivíduos que não são mim. Eles gastaram comigo, mas... Eles não gastaram com mim. Para se livrar do crime de Caixa 2, porque fizeram um depósito de um milhão para o suplente do Moro, que é um advogado sem experiência na função, para fazer a função de advogado eleitoral, sendo que o partido já tinha um advogado com muita experiência ganhando só 60 mil por mês, parece Caixa 2. Parece que vocês estão pegando dinheiro, usando a campanha, para roubar um milhão. E aí vocês dividem lá na frente. O Sérgio Moro fala, não, é que ele também prestou outros serviços a outros indivíduos, que não são mim. Não é que não sou eu. Pois é, quando você fala, caramba, o que tem a ver o Sérgio Moro com a imprensa? Tem a ver que é o seguinte, o senhor é o Merval Pereira? Merval Pereira, olha. Esse cara é o presidente da Academia Brasileira de Letras, para você ver a desgraça que está lá, né? Pois bem, vamos aqui. O que o Merval Pereira escreveu? Primeiro, o Merval Pereira escreveu um título criminoso. Isso aqui é criminoso. O cara que ganha para escrever isso aqui é um escárnio. Lewandowski está para Lula, assim como o Moro para Bolsonaro. Vamos lá. O Sérgio Moro prendeu o líder em todas as pesquisas, que era o Lula, para o Bolsonaro poder ganhar a eleição, e depois virou o ministro do Bolsonaro, tá? Ministro da Justiça do Bolsonaro. O Lewandowski prendeu o adversário do Lula na última eleição? Não, né? O que eu saio vai continuar solto, infelizmente, que é o Bolsonaro. Por acaso, era o líder nas pesquisas? Também não era. O líder era o Lula. Então o Lula liderou e ganhou. Então o Bolsonaro, mesmo se fosse preso, ele era o segundo, mas não foi preso pelo Lewandowski. Aí o Lewandowski está para assumir o Ministério da Justiça. Tem gente que já disse que o Lewandowski está escolhido. Sai matéria na imprensa que poderia ser a Gleise Hoffman, mas que ela está fazendo um trabalho excelente na presidência do PT, e que talvez a saída dela causasse alguns problemas no PT, brigas ali por poder. Então, que ela tem que ficar no PT, mas que talvez o Lula coloque a Gleise no ano que vem em um ministério importante. A Gleise merece mais do que ninguém quem apoiou o Lula desde o começo foi ela. O Flavio Dino está saindo do Ministério da Justiça, aí falaram sobrenomes do Marco Aurélio de Carvalho, chegou a falar na própria Gleise Hoffman, chegaram a falar no Capelli, só que o Capelli desagradou o Lula com algumas coisas, e falaram o nome do Lewandowski, que parece ser um nome imbatível, porque parece que é ele mesmo que será o escolhido pelo Lula. O Lewandowski foi ministro do STF, não perseguiu ninguém, não prendeu bolsonaristas, não fez nada disso. Você vê, os bolsonaristas que são presos são pelo Alexandre de Moraes. E aí, saiu do STF e vai ser ministro da Justiça. É isso. Mas o Merval faz essa comparação criminosa. Vai além do Merval. Lembra do erro de português do Moro? Por que que eu mostrei? No meio do texto do Merval, para atacar o Lula, e para ensinuar que o Lula está sendo aí, olha, o Lula está indicando um cara que vai ser ali o seu capanga no... Ele é o presidente. Ele tem que exatamente indicar um cara que seja realmente que vá para cima dos bolsonaristas do Ministério da Justiça. Espero que o Lewandowski faça isso. Aí, parte do texto do Merval. Quando o Moro falou conge em vez de cônjuge, foi ridicularizado, sem que ao menos se desse a chance de ter sido uma decorrência do sotaque caipira. Então, quando o Moro falou conge é porque ele tem sotaque caipira, tá? Não é porque ele é analfabeto. Ok. No áudio em que supostamente fala com mim em vez de comigo... Supostamente. Você viu o áudio, não viu? Mas para o Merval é supostamente. No áudio em que ele fala com mim em vez de comigo, não fica claro o erro... Mas só não ficou claro para o Merval, né? Mas os ataques a ele são os mesmos. Ficou claríssimo, meu. Tá. Quando se criticam os erros de português do presidente Lula, os que fazem são corretamente taxados de elitistas, arrogantes, preconceituosos. Por que não qualificar da mesma maneira os que criticam o Moro? Escreve aí o Merval, presidente da Academia Brasileira de Letras, passando um pano assim para o cara que era o paladino da justiça, que era o senhor mais inteligente do universo, o enxadrista, segundo a Vera Magalhães, aquele que pega o terno preto, a gravatinha preta dele, e aí ele prepara, pensa no próximo movimento de xadrez. Mas este gênio fala tudo errado, porque se você plantorista falar, ó, Thiago, eu não tive aí condição de estudar, ó, até teve, mas eu não consegui e tal, e eu não falo tudo certo, ok, mas você é aí que está assistindo, é taxado ou taxada como uma das pessoas mais inteligentes da história do universo aí pela imprensa? Não. O Sérgio Moro é. E aí o Sérgio Moro vai lá e fala conge. O Sérgio Moro que sabe, sei lá, como passou no concurso para juiz, que é um dos concursos mais difíceis de se passar no Brasil, e o cara que não sabe a diferença de comigo para com mim, não sabe a diferença de cônjuge para cônjuge, fora os erros de português que ele tem aí em decisões, passou. Estranho, hein, muito estranho. E aí tem toda a atenção aí do Merval. Não vamos falar, né, que o Merval está defendendo qualquer pessoa que cometeu um erro de português, não. Não vamos falar, estamos falando aí de um criminoso, num texto em que equipara o Lewandowski, Lewandowski que você não tem nada contra o ministro, não é um jogador de futebol não, contra o ministro Lewandowski, equipara com um bandido, que está sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Conselho Nacional de Justiça, tem duas relações contra ele, pelo crime de tortura que prendeu inúmeros inocentes, teve um dos inocentes que prendeu, que morreu, um cometeu suicídio, estragou a vida de centenas de pessoas inocentes, e o pior, movimentou 22 bilhões e roubou 2 bilhões a Lava Jato. Esse cara que o Merval Pereira está defendendo na capa do Globo. Veja como é que é a imprensa brasileira, viu? Só que agora estão sendo todos expostos, porque agora, o que está acontecendo é o seguinte, os influenciadores de esquerda estão com mais alcance nas redes do que esse pessoal da imprensa, que todos eles têm milhões de seguidores, viu? Só que não está acontecendo ninguém, você vê uma postagem do Merval, não dá nem sem curtidas. Então, ele tem aquela audiência que ele tem no Portal Globo, mas, nas redes sociais, estão sendo todos desmascarados, um a um, e é isso que tem que começar a acontecer, começar não, continuar acontecendo cada vez mais, desmascarar as mentiras e cortar o mal pela raiz, porque o PIG, o partido da imprensa golpista, está de volta, viu? E está de volta com tudo. E a Glaise Hoffman avisou, a Glaise falou, na reunião do PT, para todo mundo ver, tem até o vídeo aqui no Plantão Brasil, ela disse, se cair a popularidade do Lula, e é isso que a imprensa está tentando fazer, vão tentar dar golpe nele, como tentaram na Dilma, viu? Então, é bom toda a esquerda começar a compartilhar, a se engajar cada vez mais, porque você vê que o golpismo voltou com tudo, tem já células golpistas, terroristas aí, com a imprensa passando pano, e tem aí a imprensa voltando ao golpismo. Eu peço aí sua inscrição no canal.